Versículo 17, 10 sobre x, dx. Olhe para esse cara, olhe para a minha tabela, olhe para esse cara, olhe para a minha tabela, olhe para esse cara, olhe para a minha tabela. Parece com isso? Não. Parece com isso? Parece. Parece, mas não é, né, professor? Por quê? Porque aqui é 1 sobre x e ali é 10 sobre x. Poxa, é mesmo? É. Mas eu falei para você, está tudo multiplicado por 1. Tudo, tempo todo. Multiplicado e dividido por 1. Tudo, tudo. Tudo, meu rei. Tudo, tudo, tudo. Eu tenho 1 vezes 1 câmera aqui na minha frente nesse momento. Eu tenho 1 vezes 1 celular aqui. 2 vezes 1 mouse aqui. E está entendendo que esse 10, ele está multiplicado por 1? Isso aqui é uma coisa que 10 vezes 1 sobre x. E esse 10 vem para fora. E apareceu o 1 sobre x. Eu posso puxar o 10 para fora e aparecer o 1 sobre x. E agora eu tenho na minha tabela, com a integral de 1 sobre x, ln de x. Show. 10 vezes ln de x. Mais C. Você é demais. Parabéns. 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 Parabéns.